Quando vai mostrar a branquela misteriosa e o moreno misterioso? Para, 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 para! Seguinte, gente, no vídeo de hoje... Hoje? Hoje! Hoje? É hoje! Chama a Ludmilla... Nossa, essa é antiga, né? Essa é antiga! Dá seu cabelo aqui! A branquela misteriosa vai aparecer, Brasil! Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo E fala, galera! Beleza? Eu sou o Cleve de Armas, esse é mais um mundo paralelo E voltamos aqui com mais um vídeo respondendo perguntas polêmicas Que vocês me mandaram lá no Instagram Então pedi lá no Instagram várias perguntas para vocês me mandarem Das seis foram lá e mandaram E vim aqui hoje responder 100% sincerão Gente, porque assim, eu sou uma pessoa reservada Eu não gosto de me pôr na internet, vocês sabem E aí, quando eu falo, vai ser sincero, é porque é sincero, entendeu? Então quando vocês me verem lá no Instagram falando, manda pergunta sincerona aí É porque vai ter exposição Eu fico muito triste, cara! A gente já vê essa filha da puta! Branquela tá aqui! Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aí de baixo Eu adoro fazer vídeo respondendo perguntas e tal Se vocês quiserem mais, eu vou adorar Então deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos! Quando vai mostrar a branquela misteriosa e o moreno misterioso? Para, 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 para! Seguinte, gente, no vídeo de hoje Hoje? Hoje! Hoje? É hoje! Chama a Ludmilla! Nossa, essa é antiga, né? Essa é antiga! Dá seu cabelo aqui! A branquela misteriosa vai aparecer, Brasil! Mas calma, alguém tem que segurar o público, fazer aquele engajamento Mas fica até o final do vídeo que eu prometo de dedo mindinho Que hoje vocês vão conhecer branquela misteriosa e moreno misterioso, tá? Será que eu sou a Chanice? Será? Será? Já falaram que você é a Chanice? Será que eu sou a namorada do Beto? Namorada do Beto! Imagina esse casal! Teve várias suposições já! Pode ser Chanice, pode ser a namorada do Beto, pode ser a Jéssica com efeito sonoro É, a Dora Figueiredo! Dora Figueiredo? Mas enfim, hoje tem! Mas antes, fica até o final do vídeo Vamos começar com as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram O que o Cris manda? O Cris? Cadê o Cris? Aqui, ó O que eu te mandei essa? Mas fala, o Cris é quietinho É Lembra, galera, essa do Cris? É do Cris? Melhor não Já recusou proposta de uma marca que só queria Pink Money? Gente, inclusive, eu neguei uma essa semana De uma marca, que eu acho que todo mundo conhece Que o cara, ele é assim com o nosso presidente E aí, eles me mandaram proposta E eu ainda falei, gente, o óleo de peroba acabou Acabou Mas eu já neguei também Eu lembro que no começo do canal Teve uma marca que veio falar comigo Gente, uma marca grande Uma marca grande, assim, ó Que tem propaganda na televisão Falando que queria fazer uma campanha Sobre os problemas de ser homem Como era difícil ser homem na sociedade Pra eu comentar Falei, putz, putz É Aí eu nego, né? Gente, tem bastante marca assim que eu nego Hoje em dia, graças a Deus e graças a vocês Eu posso me dar o luxo de escolher algumas marcas que eu trabalho e tal Então muito, muito, muito obrigado, inclusive Por sempre engajarem nas publicidades Acreditarem Porque sempre que eu escolho as marcas de verdade São marcas que eu acredito de verdade Então, obrigado Gente, passivo e ativo Ai, gente Gente, o negócio é o seguinte Você quer me dar? Vou te comer Você quer me comer? Eu vou te dar Fim Gente, oportunidade está difícil nos dias de hoje Então a gente não pode perder oportunidade, sabe? E aquele velho ditado Quem dispensa buraco é a prefeitura Você ficaria um ano sem o Cris por um bilhão de euros? Nossa Nossa, eu ficaria até três se eu quisesse Apagou alguma foto, tweet, vídeo com medo de ser cancelado? Já? Eu acho que sim Cancelado? Assim, ó, ó, ó Tem coisa, tipo assim Uma coisa Existem males que vêm para o bem na nossa vida, né? Então assim, eu tinha o meu Twitter antigo E meu Twitter antigo Teve uma vez que eu fui trocar de senha Eu perdi a minha conta Acho que vários de vocês já me seguiam Porque eu já tinha, sei lá, 80 mil seguidores lá E eu perdi a minha conta Tive que começar do zero E aí uma coisa boa foi que assim Eu já tinha muito tweet merda, sabe? De quando eu ainda não era desconstruído Quando eu não tinha aprendido Então eu tinha um monte de merda Mas a minha sorte foi tudo apagado Mas depois deu, me des... Não sei, já? Já teve coisa que eu apaguei Porque assim, flopou e eu não queria Ou tem coisa que eu posto E que eu não sei se eu gosto Mas eu preciso postar Porque eu tenho que postar as coisas E aí tem umas coisas que eu apago Aliás, muitas Já aconteceu de você entrar num contexto errado Talvez em algum vídeo E tirar Como assim? No vídeo de YouTube Mas na edição É Ah, na edição, sim Mas é porque nem é que eu falei merda É porque às vezes eu tenho que explicar as coisas Porque no canal eu explico Aí eu me embolo Aí eu fico Eita, melhor não, calma Gente, mas eu também Eu já cheguei numa fase Que eu já... Não tenho problemas em falar Que eu não sei tudo, sabe? A vida é uma constante de desconstrução Tudo bem Só que quando eu não sei algo Prefiro eu não colocar no canal Porque, né? Uma característica física sua Que você não gosta E uma que gosta Eu amo minha bunda Eu amo minha bunda Se eu pudesse Eu tinha criado uma página No Instagram Só de fotos da minha bunda Inclusive Todo país que eu vou pra fora Eu tiro uma foto com minha bunda de fora Mas claro que eu não mostro pra... Ai, mentira, eu mostro Quando eu fico bíbada Eu mostro pra todo mundo Tipo assim Eu pego a bunda E eu fico assim Minha bunda aqui Minha bunda, olha minha bunda Eu mostro pra todo mundo Aí o Cris fez esconder no meu celular É uma coisa frequente Que acontece na nossa vida Mas... Ai, gente, é bunda Todo mundo tem bunda Por que que tem bunda? Nada A coisa que eu menos gosto Eu acho que é minha altura Acho que eu odeio minha altura Eu brinco Eu faço piadas Blá, blá, blá Mas, gente A verdade é que o quê? Quatro meses de psicóloga Queremos saber o que rolou na Comic Con Olha só É, já tem vídeo no canal Falando do que rolou Se você não viu A culpa não é minha A culpa não é minha Que você não tá acompanhando todos os vídeos Se você vesse todos assim, ó Você ia saber E o bom foi que eu falei no vídeo flopado Flopou Aí pouca gente viu Você é sempre extrovertido assim? Não Gente, eu falei Inclusive, até falamos no vídeo do Cris Eu me comparo muito a um gato Porque eu tenho um pico de energia Tipo, tem hora que eu tô muito animado E do nada eu morro É muito assim Tipo, né? Então que tipo A Branquela vem pra cá Pra gente gravar tipo Os Reels Os Tik Tok Eu tenho que pegar E gravar cinco seguidos Porque se eu sentar Já era Entrega pra Deus Já fez algo impróprio Para ganhar algo pro canal Exemplo Para collab ou divulgação Nossa Acabaram com você Me chamaram de puta de seguidores Faria Sim Gente, tá tudo certo Meu sonho É namorar alguém muito grande Tipo o Whindersson Meu sonho Meu sonho Mas Eu já entrei na internet quase casado Casei com... Tinha o que? 100 mil inscritos? Sei lá E aí Não deu muito certo, né? Como se vê daqui cinco anos? Mesmo dia de agora Só que com mais dinheiro Espero eu Que Deus quiser Vacinado Vacinado Mas é muito louco Porque eu acho Que tem dois problemas na minha vida Problema não Soluções Youtuber não envelhece E gay não envelhece Aliás, tem gay que envelhece Mas assim, você entendeu Normalmente a cabeça Tipo eu converso com uma gay de 30 anos E um hétero que tem filho de 30 anos São pessoas assim Completamente diferentes E eu gosto disso Porque eu gosto de ser jovem Pelo menos na cabeça, né? Porque Nossa, eu vou ficar com muita cara de Dere Com certeza que eu tenho ruga já Já cheio de ruga aqui Mas tá tudo bem Tudo bem Se vocês adotarem um filho E ainda vão morar em São Paulo Acho que muito provavelmente Porque assim O meu trabalho O trabalho do Cris É bem São Paulo, assim, sabe? Esse universo de publicidade Youtube É bem focado aqui Por mais que eu consiga trabalhar De qualquer lugar do mundo Assim, eu sei que tipo assim Se eu for pra outro lugar Minha renda vai acabar caindo Porque aqui acontece tudo, sabe? Então se eu estiver trabalhando e tal Sim Mas se eu já estiver Com outro trabalho e tal Não sei Eu gosto de São Paulo Gosto bastante de São Paulo Mas se eu trabalhasse com outra coisa Eu não sei se eu moraria em São Paulo Eu gostaria de morar Em uma cidade grande Aqui perto Tipo Campinas Sorocaba Ou até mesmo em alguma praia Nossa, eu amo praia Vitória Eu fiquei querendo não São Paulo não é um lugar pra descansar É, São Paulo é uma cidade pra trabalhar Sabe? Tipo, é uma cidade pra trabalho Então assim Se eu tiver Tipo, tiver dinheiro Ou até mesmo mudar de profissão Daqui a um tempo Não quero Mas sim Acho que eu não moraria em São Paulo Moraria Mas em alguma cidade grande Taperuna Desculpe Taperuna Mas assim Provavelmente vocês não vão me ver mais O que foi? Ai, que pesado Não sei se eu devo falar Perguntaram como foi minha primeira vez dando Ah, eu acho legal Você acha legal? A gente adora A produção do canal Você me incentiva bastante A produzir um conteúdo de qualidade, né? Normalmente eu não responderia isso Mas Como esse vídeo é sincero É especial Sim, sim, sim Como vai ter a branquela misteriosa A gente precisa falar sobre o que? Mas Ah, foi uma dor Assim, eu demorei um tempo Uns meses pra querer E daí depois que eu quis Doeu Simples assim Gente, tem um fato Ai, meu Deus Vocês perguntaram de dar Não de como eu limpei Gente, corta, corta Bloqueia Olha só Doeu Doeu Eu lembro que eu só fiquei assim Ai, termina isso logo Eu demorei um tempinho assim Algumas vezes pra falar Tipo, ok, gostei De verdade, sabe? Que bairro você tá morando agora em São Paulo? Você tá querendo me assaltar, homem? Você quer me sequestrar? Aquela tour que você passou o cheque? Que tour que eu passei o cheque? Eu vou saber? Não sei se ela sabe Você tinha que saber Você vai baixo com a sua consciência dele Não, mas é porque você vê meus vídeos aí Gente, eu não sei que tour é essa Já passei, quer e nunca Mas não sei que tour é essa não Vai ver ela tá te manipulando Pra você falar alguma coisa Que não tenha Manipuladora Quando foi que você se descobriu bissexual? Então, eu acho que é porque assim Eu já ficava com meninas Já tinha relações com meninas Eu já acho que eu já trago mais menina Do que com menino E daí eu fazia, gostava E aí quando eu beijei um menino Pela primeira vez eu fiquei na dúvida E aí quando eu comecei a namorar Eu ainda não sabia o que eu era Não sabia se eu era gay, se eu era bi Teve uma hora que eu comecei a pesquisar Estudar, falei Ah, beleza, sou bissexual Porque uma coisa não nega a outra, sabe? A atração continuou do mesmo jeito É, exatamente De vez em quando eu olho pras meninas Que eu falo assim Caralho, coitado O menino, o Cris sofre, coitado De vez em quando eu ia em umas festas Que eu falo assim Meu Deus, olha aquela menina Aí ele falo assim É verdade, Clem Qual música que tem um significado importante pra você? E qual a história? Uma música que tem um significado importante pra mim? Achei profundo Mama da música popo Mama Pega no meu grelho E mama Coisas que gosta e que não gosta na sua vida hoje em dia Eu sou apaixonado no meu trabalho Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida Assim, é meu trabalho Porque assim, eu sou workaholic pra caralho Sei lá, eu acho que era o meu maior sonho, sabe? Quando eu tava no ensino médio Eu queria ser youtuber Hoje em dia ser youtuber E ver tipo meu sobrinho Me mostrando pros amigos dele Isso é meio louco, sabe? Então eu acho que é a coisa que eu mais tenho orgulho Assim, na minha vida Eu não gosto de insegurança Que nem que gosta Ah, uma coisa que eu não gosto Eu adoro o meu trabalho Mas odeio como o meu trabalho deixa a minha cabeça Cadê a Jéssica? Tá lá na casa dela Lá no Rio de Janeiro Tamanho é documento? Não Se for do que eu tô pensando, não Teve um Zé que era pequeno Que falava assim Meu Deus do céu, parabéns E outros que era muito grande Que falavam Meu Deus, sai daqui Não, mas quando é grande também não gosto muito não Porque, gente Pelo amor de Deus, eu tenho uma bunda Não um bueiro Conta a história do dia que você se assumiu pro seu pai Gente, eu nunca me assumi pro meu pai Ele não sabe até onde Ele não sabe até onde É porque eu nunca falei assim Oi pai, sou LGBTQIA+, tu tu pau Foi um rolê meio que tipo Minha irmã descobriu Eu acho que já contei isso aqui no canal, né? Porque eu basicamente fui tirado do armário Se eu não contei ainda, eu posso Vocês pedem aqui embaixo Que eu conto direitinho Mas eu basicamente fui arrancado do armário pela minha irmã Minha irmã contou pra minha mãe Aí depois de um tempo Minha mãe falou pro meu pai Sabe? Mas eu nunca falei diretamente E aí eu criei o canal no YouTube Ele descobriu aí na vida Tá tudo certo Nesse relacionamento Quem é o pacífico e o ativista? Eu acho que eu sou mais ativista, né? Porque eu sou mais militante E o Cris, ele é mais... Na dele, pacífico Sim Mano, as pessoas... Gente, ai a pessoa fica perguntando tudo É uma briga entre eu e Cris Quem faz isso melhor? Quem faz aquilo melhor? Ai, que gente chata Vocês param de ficar comparando o casal gay pra tudo É um saco isso, meu Deus Quando você viaja, quem fica com os gatos? Essa aqui que vocês vão conhecer hoje, logo mais Nossa, tá muito tempo isso Tá muito, tá muito Da Atenas Qual a sua maior meta como influenciador, youtuber? Eu não tenho uma meta muito grande Eu acho que eu quero muito, tipo assim Ser muito reconhecido Assim, claro que eu já sou reconhecido no meio LGBT e tal Mas eu ainda acho que eu quero um pouco furar essa bolha E ser uma pessoa que a internet conhece, sabe? Todo mundo sabe Que eu sei que já tem bastante gente que sabe Mas... Acho que ainda dá pra ter mais gente sabendo, tá ligado? Na vida de adulto, o que é o mais chato de fazer? Gente, obrigação de documento Aí você tem que ir num lugar... Nossa, não, odeio Aí agora minha carteira de motorista venceu Aí tem que renovar Aí eu enrolo 40 dias Qual objeto você considera mais sexual que tem na sua casa? Ah, tem um pepino que eu comprei Acho que os brinquedos, ai O pior que eu compro e nunca uso Eu tenho tipo assim, uns 5 brinquedos Ai, Deus, você sempre vem com essa que nunca usa Mas eu não uso Eu não uso Você falou a mesma coisa Falou que só vestiu pra ver como é que está Mas o pior que eu não uso é porque quando chega na hora do desespero Eu sou desesperado E aí eu não tenho paciência É porque normalmente eu compro Aí eu uso tipo assim, 4 vezes assim Naquele período e depois eu esqueço Aí depois eu só uso depois de 1 ano Qual o seu vídeo preferido no canal? Cara, eu não tenho certeza Mas eu acho que eu imitando foto stand-up até hoje Eu amo aquele vídeo Foi muito legal gravar Eu editei, foi muito legal editar também Ah, eu adorava, adorava, adorava Você liga quando te chama de biscoiteiro na internet? Não é algo que me incomoda Tipo, nossa Nossa Mas às vezes eu acho injusto Porque assim, tem coisas que eu sei que tipo assim Sei lá, há momentos que eu posto muita foto sem camisa Mas assim, mano, eu sempre posto foto na praia, na piscina E eu sou uma pessoa que eu fico sem camisa Se eu branquela chega em casa, eu tô sempre sem camisa Não vou botar camisa pra fazer as coisas Eu acho que é porque eu sou do Rio Lá todo mundo ficava sem camisa Mano, tem vez que eu fico tipo assim Seis meses sem postar foto sem camisa Aí eu vou lá e posto Só posto essa foto sem camisa Não sou eu Você que tá dando atenção só pra sem camisa Qual assunto te deixa mais ansioso? Futuro Gente, eu sou louco Eu tô indo na terapia agora Pra aprender a viver o presente Porque eu não consigo Eu faço uma coisa agora E eu já penso assim Nossa, daqui 5 anos Isso pode dar ruim E aí, eu já tô preocupado daqui 5 anos Tem coisas que foram boas Por exemplo, com trabalho Foi ótimo Porque quando eu tinha 15 anos Eu já tava pensando em 20 Eu comecei a juntar dinheiro com 15 anos Eu juntava todos meus dinheiros Eu sempre pensava lá na frente Mas pra outras coisas é meio ruim também Então, tipo, amizade, relacionamento É bem zoado Porque tá uns bagulho aqui dentro Mas enfim, agora vamos lá Para outra parte desse vídeo Porque chegou o momento Chegou o momento dela Não, vamos pra parte Calma, calma Calma, calma Olha a mão dela Pode ver que é branquela Cabelo, cabelo É pra causar um suspense PutCC Porque o homem sempre objetifica Gente, olha o cabelo dela Tá, não Agora vai Aê! Gente, essa é a Branquela Misteriosa Olá gente, tudo bem? Ou agora a Letícia também, podem chamar de Letícia E gente, seguinte, Branquela Misteriosa Pra quem não sabe, deixa eu dar uma explicação Rápida aqui pra quem caiu de paraquedas Branquela Misteriosa e Moreno Misterioso sempre gravavam Comigo, porque eles trabalham comigo Eles fazem parte da produção, eles ajudam todo esse rolê de roteiro, sempre que eu vejo aqui os machos passando vergonha, ela que separa, pra eu reagir, pra eu não separar antes e perder a graça da reação, tá ligado? E ela sempre grava aqui comigo. Daí também, cadê Moreno Misterioso? Where is Moreno Misterioso? Sumiu do nada, sim. Sumiu. Por quê, gente? Moreno Misterioso também trabalhava comigo, que era o Henrique. Ele sempre trabalhou muito com produção, o que é a produção? Sair de casa, pegar utensílios quando a gente precisa, tem que fazer tal vídeo, ele ia, comprava, trazia. Era assim, era mão na massa, sabe? Quando eu tinha evento, sei lá, Comic Con, ele organizava tudo, tipo, evento, ele ia a evento comigo, ele fazia uma parte também do comercial, assim, pra acompanhar em job, que eu faço muito job presencial, sabe? Tipo, em Comic Con, em evento e tal. E aí, ele fazia muito essa parte. Com a pandemia, isso parou por um bom tempo, e aí a gente até ficou, continuou trabalhando junto, tem uns quatro meses e tal. Sim, tava adaptando, assim. Tava adaptando. E aí, só que não tava rolando muito, e nesse período de quatro meses, ele acabou conseguindo outros corres aí, e aí ele tá trabalhando com outra coisa, mas, possivelmente, no futuro, a gente volte a trabalhar, porque assim que voltar a ter essas coisas de mão na massa, provavelmente a gente vai voltar, tá ligado? É só porque teve um tempo muito grande, né? A gente achou que pandemia ia durar dois meses. Foi quase um ano. Então, foi meio foda. Enfim, então, demos uma pausa com o Moreno Misterioso, se pá, logo mais ele volte. Mas agora temos Branquela Misteriosa, Branquela Misteriosa, vamos lá. Eu tenho maria de imagem de Branquela Misteriosa. Acende uma softbox, é Branquela Misteriosa. Mas, olha só, biografia. Vamos dar uma biografia primeiro. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos, eu sou taurina. Ascendente. Ah, eu não sei. Putz. Trabalho com o Crébio. Com o Crébio? Eu também não tenho dicção, igual o Clébio. Eu sou roteirista, produção, terapeuta do Clébio As Bezes. Eu tenho que falar, posta isso, agora, senão ele não posta, ele muda de ideia o tempo inteiro. E é isso, gente. Enfim, também separamos algumas perguntas aqui para a Senhorita Branquela Misteriosa. Eu vou chamar aquela Misteriosa que eu já acostumei. Eu não acredito que chegou o momento do meu cancelamento. O que você mais gosta e você mais odeia em trabalhar com esse ser maravilhoso no seu lado? Vamos começar com coisas boas. O Clébio, ele é uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto disso, eu gosto que ele fala quando tá bom, quando não tá. É, que mais? Acho que acabou aquela vida. É só isso mesmo, eu ficcionista chata. Não, mentira. O Clébio, ele é uma pessoa muito legal, assim, não tem esse negócio de patrão, essas coisas. A gente é muito amigo, a gente conversa sobre outras coisas, não só trabalho. Já aprendi muito com o Clébio também, depois que eu comecei a fazer os roteiros do canal, mudou muito, assim, minha perspecção de vida. Então, eu gosto muito, é muito tranquilo. Ih, que você não gosta agora. Agora vai, vai com o soco, vai. Vamos lá. Então, o Clébio, ele é libriã, e esse é o maior problema. Porque, assim, o Clébio, primeiro que ele não manda áudios, ele manda bíblias. Então, ele começa um áudio tendo uma ideia, e quando terminou o áudio, ele já não quer mais ela. Quando eu faço o roteiro, vamos fazer essa ideia, vamos fazer essa ideia. Acordou no outro dia, ah, não quero mais, não tô mais nessa vibe, entendeu? Não, tudo bem. Acho que eu sou uma pessoa bem calma. Você é calma, você é calma. Não, é verdade, assim, é porque, gente, eu penso muito rápido. E aí, isso que é muito ruim, porque eu falo rápido, eu escrevo rápido, tudo rápido. E daí, às vezes, eu começo a mandar um áudio, eu começo a falar, mas quando eu falo, eu percebo que tá ruim. E aí, eu começo, eu conversar comigo mesmo, no áudio. Aí, quando eu vejo, tem um áudio de cinco minutos, e eu já mudei de sete vezes de ideia. Ele esquece que tem a opção de apagar o áudio e fazer outro. Você já odiou alguma collab? Alguém que veio gravar aqui em casa comigo, e você não olhou pra pessoa assim, hum, não bateu. Foi a primeira vez que eu apareço aqui. Já vai começar a queimar, tá falando mal de mim aí. Ah, acho que não tem. Deixa eu pensar. Foram muitas. Teve uma época que era direto, era muito calculado. Nossa, saudade. Eu adoro gravar collab, eu adoro gravar com pessoas. Acho que não teve nenhum, não. E não é puxando o saco. Não teve ninguém assim, que, nossa, que chato, que inconveniente. Nem o Bruno? É, o Bruno é um caso à parte, né? O Bruno é incrível, eu adoro o Bruno. E agora, vai ter algum quadro com Branquela misteriosa no canal? Então, gente, vamos lá. Olha só, uma das coisas que a gente quis mostrar à Letícia aqui no canal, é porque várias vezes a gente queria, tipo assim, gravar um vídeo, tipo, Letícia, pega aquilo lá pra mim. Ela não podia aparecer, porque, né, tinha todo um esterno e tal. Tinha ficado trancada no banheiro, entendeu? Eu falava, pô, sai. Igual assim. Não, pior que era verdade. Era do timeiro. Quando começava a gravar vlog, eu falava, entra no banheiro, se esconde aí. Ela ficava lá cagando três horas. E aí, eu acho que era mais por isso, assim, a gente não tem a ideia de gravar junto, até porque ela já tem muito trabalho. É vídeo, é roteiro, é ideia, é muita coisa que, querendo ou não, a gente resolve tudo junto. Então, não tem como, não. E, assim, eu acho mais tranquilo quando a gente grava junto, eu fico atrás ali. Sim, sim. Então, tipo assim, temos ideias de novos quadros aí no canal. Inclusive, se vocês quiserem sugerir algum quadro, pode comentar aqui debaixo. Estamos querendo fazer umas receitas aqui no canal, fazer umas coisas diferentes. Como são os vídeos diferentes, a gente vai precisar que, às vezes, a branquela apareça pra gravar, ou pra pegar alguma coisa. Eu não queria ter esse peso do tipo, ai, não pode aparecer nunca, sabe? Era mais por isso mesmo, a gente não tem intenção de gravar junto, porque, como eu falei, ela já tem muito trabalho. E, querendo ou não, tem outras pessoas que trabalham comigo também, né? Tem o Habit, que é o editor. Oi, Habit, tudo bem? O Habit tá aí, ó. Também tem o Junior, que faz as Thumbs, também tem o Gustavo, que faz comercial. Então, assim, é uma galera que trabalha com o mundo paralelo, graças a Deus. E, querendo ou não, eu sou a que tá sempre com você, né? Eles são cada um... É, cada um tá na Bahia, o outro tá no Rio, o outro, ele é no interior, não sei. Ei, o Habit. O Junior. Ah, o Junior. O Habit, eu sei que ele se esconde também. É, o Habit é interior da Bahia. Mas, como o Letícia tá sempre aqui em casa comigo, acaba facilitando as coisas, sabe? E antes, gente, para a última pergunta, não esquece de deixar o like aqui debaixo, se inscrever no canal. Se vocês quiserem mais vídeos respondendo perguntas aqui no canal, deixa o like aí, comenta aí, que a gente pode fazer mais. Se esse vídeo for bem, a gente pode trazer muito mais vídeos. Eu adoro fazer vídeos respondendo perguntas, sério. Enfim, e a última pergunta é, qual a maior dificuldade de fazer roteiros para o canal do Clépio? Porque, assim, gente, a Letícia, ela faz outras coisas, como produção e tal, ela me ajuda em algumas coisas. Só que o trabalho, assim, o principal é fazer os roteiros. E aí, qual que é a maior dificuldade? A gente pode ver que o canal, ele já tem uma vibe, Friends of the Family, né? Uma coisa, assim, tranquila. Quem pega o histórico... Que você tá acabando com isso. Tem uns vídeos que eu mando você parar, que eu fico assim, meu Deus, eu não posso colocar isso no meu canal. É react, você tem que ser, assim, ficar surpreendido. Entendi, entendi. Então, quem pegar o histórico do meu celular, vai falar, gente, essa menina é doida. Porque, assim, a primeira vez, vamos lá, vamos para a menina. O primeiro roteiro, assim, ah, vou trabalhar com o Clépio legal. Primeira semana. Primeiro roteiro era pesquisar os piores c**** gays que tem na internet. Não trabalho bom? Não trabalho gostoso? Ganha dinheiro e vê homem pelado. Foi muito legal, só que eu tenho que me esconder, né, pra mim poder trabalhar. Porque se tiver alguém perto de mim, eu vou falar, meu Deus, essa menina tá perdida, aí o que eu tô fazendo da vida dela? Uma coisa que eu amo é que o TikTok, ele tem aquela função de, tipo assim, o que você vê, o que você dá like, ele te manda mais. E aí, como ela faz os macho babaca, é, que pega aqui no canal, é muito engraçado, porque ela tá aqui em casa, do nada, um homem sem cabeça. Eu fico assim, é, Letícia, você gosta? Fala mal, mas gosta. Eu não posso pegar um ônibus, entendeu? Eu não posso ir no ônibus, porque é complicado. Aí eu fico lá, aquele, oh, meu Deus. Comenta você aqui de baixo, você não gostaria de trabalhar e ver um pelado? Nossa. Olha o trabalho. Mas eu acho legal, eu acho incrível. É, eu também. Eu não, ver um espinto, ver um espinto. Tô aqui sem nada pra fazer, vou ver o espinto. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa é a Letícia, vulgo Branquela misteriosa, ela vai continuar aparecendo aqui no canal, como a gente falou, atrás do vídeo. Mas pelo menos agora vocês já conhecem a cara da pessoa, tá bom? Inclusive, quero agradecer muito nesse vídeo por todo mundo que trabalha comigo, o Heavy que tá editando, e todas as outras pessoas, o pessoal do comercial. Porque queira não, muita gente não sabe, né? Mas por trás dos bastidores tem bastante coisa acontecendo. É muita loucura. É muita loucura, assim, é loucura assim, mas eu amo esse estilo de vida. O canal vai continuar crescendo, né? Tinha mais gente trabalhando com a gente, com a pandemia a gente reduziu. Mas agora a gente já tá querendo voltar de novo, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito, muito obrigado por terem ficado até aqui. Dá um tchau, hein, pras pessoas. Tchau, gente. E agora não vai ter mais mistério, hein? Agora vocês já sabem quem eu sou. Tchau. Tchau.